O show vai começar O chão do planeta estremece, a emoção predomina A multidão está chegando, vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas, na cadência da batucada Vem meu boi, vem meu boi Pinta a cara de vermelho, abram as cortinas da floresta Garantido vai passar e o show vai começar Vem que eu quero as portas do coração Deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor? Não conhece o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão? Não brincou de dor